Olá amigos do Ninho do Canário, eu espero que esteja tudo muito bem com você, que bom que estamos juntos aqui e eu quero te mostrar o que é que eu faço com esses prendedores de roupa aqui no Canaril. Qual é a utilidade deles no Canaril? Venha comigo aí e acompanhe o vídeo. Então amigos, esta ideia eu peguei no canal do Paulo Loff, ele é criador de Canários e juiz também internacional da OBJO, então lá ele passou para nós essa ideia e agora estou repassando aqui para vocês, vale a pena você conhecer também o canal do Paulo Loff. E é bem simples aqui o manejo, você com grampos de roupa, marca aquilo que você tem que fazer nas gaiolas. Por exemplo, com esse grampo verde colocado na gaiola, na forma horizontal, eu sei que os Canários estão prestes a fazer postura. Ou já estão, ou a Canária já está colocando os ovos ou vai colocar. Então eu tenho que ficar atento para trocar por ovos index e depois colocar todos os ovos originais no mesmo dia. Então o grampo verde, a Canária está em postura ou prestes a fazer postura. Agora com um outro grampo, eu marco quando ela começa o choco, o grampo amarelo. Eu coloco então o grampo assim também na horizontal e ele me indica que a Canária está chocando. Quando eu faço a ovoscopia, após sete dias, então eu baixo o grampo e ali eu já sei que eu fiz a ovoscopia e os ovos estão galados. Na data certa em que os Canários irão nascer, porque eu tenho um controle num caderno, né? Então eu coloco quando eles nascem o grampo vermelho e o grampo vermelho na horizontal me indica de que os Canários nasceram. Então eu coloquei as cores que eu escolhi, né? O verde me faz lembrar de árvore, ninho de passarinho, o amarelo me faz lembrar de gema de ovo e o vermelho. Meus Canários são um fator vermelho então quando eles nascem. E quando eu anilho, eu abaixo o grampo assim como está aí para saber que eles já foram anilhados. E eu tenho que estar atento, né? A situação da farinhada para os filhotes. E tem mais um grampo. O último grampo é o grampo azul. E o grampo azul eu coloco na gaiola quando eu estou administrando algum medicamento, ou na água ou na farinhada. Então para saber que aquele Canário está tomando algum remédio, eu coloco o grampo azul. Veja só, aqui na prática, nessa gaiola, nessa água tem medicamento, por isso está ali o grampo azul. Aqui nessa outra também estou fazendo um tratamento, está ali o grampo azul. Eu sei que aquela água eu tenho que deixar por mais dias. Aqui eu sei que a Canária está em postura e também está recebendo aí um medicamento na água. Então grampo verde e grampo azul. Por isso, em várias situações, você vai ter o grampo azul e o grampo verde. O azul é sempre para medicamentos. Aqui no meu caso, você pode definir como você quiser, né? Ou você pode ter o azul e o amarelo, a Canária em choco, também recebendo medicamentos. Ou até os filhotes podem ter nascido e o grampo vermelho e o azul também indicando aquele tratamento. Alguns usam adesivos coloridos no cartãozinho que vai na plaquinha, pode ser também. Outros usam outras plaquinhas que já tem o nome choco, anilhar, filhotes, também dá para marcar desse jeito. Mas os grampos aqui eu gostei da ideia que eu vi lá no canal do Paulo Lofe. Fácil, prático e super barato. Comprei no supermercado e está aí os grampos. E está aí também o meu cachorro acompanhando aí a filmagem, o Sansão. Ele ficou o tempo todo aí circulando. Às vezes ele parava, ficava olhando aí, atento. Os canários têm apenas quatro meses, um American Bully. E está aí junto, escutando aí o cantinho dele. É do lado do canarinho. Ele ouve os canários cantando o tempo todo. Meu amigo, um abraço para você. Fique com Deus. Sucesso aí na sua criação. E lembre-se sempre que criar é trazer mais vida para a sua vida.